Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, treinamento na toca, viagem à noite pra Curitiba e o Cruzeiro ajustando os detalhes pro jogo de sábado, tá chegando a hora contra o Atlético Paranaense, Cruzeiro pronto pra anunciar oficialmente a contratação de centroavante, trabalhando pra colocar meia no BID, Cruzeiro de volta ao Mineirão na semana que vem, a venda de ingresso tá rolando, vamos falar sobre sobre isso, movimentação no mercado, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quinta-feira o Cruzeiro treinando agora pela manhã, à noite tem a viagem, vamos aguardar aí a lista dos relacionados, se sai hoje ou se sai amanhã, amanhã tem o último treino em Curitiba e o Cruzeiro fecha a preparação pro jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, às quatro horas da tarde, na Arena da Baixada, na capital paranaense e o Cruzeiro, claro, buscando a reabilitação. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Pepa, qual o time ele vai levar pra Curitiba, a definição da equipe deve acontecer somente amanhã, nesta última atividade que será à tarde, repito, em Curitiba e fica a expectativa, claro, pra saber se Arthur Gomes será relacionado. A informação é que vai estar nesta lista, vem treinando com bola normalmente, já teve o nome publicado no BID da CBF e agora tem condição de jogo, então é só o Pepa relacionar e utilizar o atleta, aí resta saber se como titular ou se entrando há alguns minutos no decorrer da partida. Rafael Elias, o papagaio, assinou o contrato ontem, tudo certo, já iniciando os treinamentos, agora é questão de BID pra ficar à disposição do técnico Pepa, Cruzeiro deve fazer o anúncio ainda nesta quinta-feira, vamos seguir acompanhando, mas repito, já está tudo certo, o jogador já se despediu do Palmeiras, falta sair a rescisão no BID e o contrato ser ativado aqui com o Cruzeiro, o vínculo até o final de dois mil e vinte e seis. Cruzeiro trabalhando também, iniciando o trâmite pra regularizar o Matheus Pereira, mas pra sábado ainda sem chance, vamos ver pra próxima semana, eu trouxe aqui a informação que o Matheus Pereira precisa de pelo menos duas semanas pra melhorar o condicionamento físico e depois ficar à disposição do técnico Pepa. O Cruzeiro já iniciando a venda de ingresso pra semana que vem, contra o líder Botafogo, no outro domingo seis e meia no Mineirão, Cruzeiro, claro, fazendo aí um estudo sobre a demanda, dependendo, pode aumentar a carga pra este jogo. A princípio, estarão fechados laranja superior, vermelho superior e roxo superior, se vender tudo ali de amarelo. Inferior superior, laranja inferior, vermelho inferior e roxo inferior, o Cruzeiro vai abrir outros setores para este compromisso. Enquanto isso, a janela fecha na semana que vem, menos de uma semana e o Cruzeiro, claro, ainda buscando algumas opções pra zagueiro, pra primeiro volante, só que quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando e a gente segue acompanhando todos os detalhes. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!